E atenção, sabe quem se apresentou na delegacia, lá de Astorga? Aquele sujeito que dias atrás fugiu lá da cadeia, é? Lembra que ele matou as duas irmãs? Então, na chácara, lá pra roubar os cabelos de gado? A família do assassino falou pra ele, não, você vai se entregar, nós não aceita que você fique na rua, você tem que pagar pelo crime que você cometeu. E ele, ouvindo a família, ele foi pra delegacia de Astorga, chegou lá, bateu na porta e falou, vim me entregar. E ele se entregou e vai cumprir a pena. Então, o sujeito, bastante perigoso, voltou pra cadeia, depois que a família convenceu ele que ele não tinha que ficar foragido. Parabéns pela atitude da família e do rapaz que fez ele voltar pra cumprir a pena. E atenção, daqui a pouquinho vamos trazer detalhes sobre o irmão que matou o irmão, por causa do quê? Por causa de... Por causa de herança. Nossa equipe esteve lá. Vamos colocar a reportagem no ar? Vamos lá. A informação direto de Mandaguari. Vamos ver. Boa parte da família mora na mesma rua onde tudo aconteceu. Elias Pereira de Souza, de 48 anos, foi morto pelo próprio irmão, Vanderlino Pereira de Souza, com um golpe de faca na frente da mãe, no município de Mandaguari, noroeste do estado. O crime aconteceu aqui. Vanderlino estava sentado aqui neste local e ameaçava matar o irmão. Elias tinha saído e foi avisado da situação por uma outra irmã. Ele não acreditava que o irmão pudesse concretizar o que estava falando. Voltou pra casa. Foi quando a confusão começou. Maria, que é irmã dos dois homens, viu tudo, mas não conseguiu evitar a tragédia. Sempre ele falou que tinha comprado o revólver e que ia matar meu irmão mesmo. Só que o meu irmão nunca pôs isso na cabeça. Ele não acreditava que o irmão tinha essa capacidade de matar ele, entendeu? As desavenças começaram depois que os próprios irmãos decidiram que um terreno, hoje registrado no nome da mãe deles, ficaria com Elias, conhecido na família por ser um homem bom e responsável. Um documento assinado por todos os irmãos, com os termos da doação, já teria sido registrado em cartório. A polícia ainda vai interrogar a família como parte das investigações. Vanderlino fugiu do local e ainda não foi localizado. Está foragido e nós aguardamos aí alguns dias a apresentação dele. Se não ocorrer essa apresentação, nós vamos representar pela prisão preventiva. O filho de Elias, abalado com toda a situação, teme que o tio possa continuar com as ameaças. A gente está tudo esperto, está tudo esperto e a gente espera que a polícia trabalhe mesmo. A gente sabe que a polícia faz um bom trabalho, né? E vai em cima mesmo e prenda um assassino desse. Ele não pode ficar solto. Um homem desse tem que ir preso mesmo, não pode soltar não. Porque não é que é meu irmão não, mas nem parece, sabe? Para mim. Este é o segundo caso de tragédia em família registrado na região. Mês passado, um homem também matou o próprio irmão no município de Marialva. Alfredo Olivares Volpato, de 55 anos, foi assassinado com tiros a queima-roupa na frente das filhas. Mês passado, um homem também matou o próprio irmão no município de Marialva.